Quantos tipos de coli existem? É comum que quando você pensa em um coli, tenha em mente a imagem da conhecida cadela lesse, mas a verdade é que existe mais de uma raça com o nome coli. Neste vídeo do Perito Animal, vamos ver os diferentes tipos de coli reconhecidos atualmente e suas características mais importantes. Vamos lá? Coli de pelo longo ou coli rough Suas origens remontam ao século XIX, quando era utilizado como cão pastor. É um cachorro inteligente e carinhoso, que se dá bem com as crianças e costuma ser muito protetor com elas. Também possui grande capacidade de aprendizagem. Por este motivo, é um cão que necessita ser estimulado mentalmente com frequência. Além disso, você tem que investir tempo nos cuidados com seu pelo, caso contrário, ele ficará embaraçado. Atenção ao nariz, que é propenso a queimaduras solares. O focinho muito alongado é outra de suas características físicas distintivas. Os colis de pelo longo podem atingir entre 51 e 61 centímetros de altura. O peso pode variar bastante, de algo em torno de 18 até 30 quilos. Sua expectativa de vida varia entre 12 e 14 anos. Finalmente, sua longa juba pode ser tricolor, branca e areia ou azul merlé. Coli de pelo curto ou coli smooth Este também foi um cão pastor que surgiu no século XIX. Exceto pela óbvia diferença na pelagem, que nesta raça é curta e densa, ele compartilha muitas características com o coli de pelo longo. Eles também se dão bem com as crianças, aprendem rápido e necessitam de muita atividade física. Além disso, seu focinho também é muito alongado. Por tudo isso, os colis de pelo curto e de pelo longo foram considerados a mesma raça por muito tempo. No entanto, eles também têm diferenças. Por exemplo, o coli de pelo curto tende a ser mais tímido. Também compartilham medidas e peso com os de pelo longo e sua pelagem pode ser das mesmas cores, tricolor, branco e azul areia ou merlé. Border Colli Teve origem no século XVIII, onde atuava como cão pastor de gado. Atualmente, embora existam exemplares realizando esta tarefa, é muito comum vê-los como cães de companhia e participando de diferentes provas caninas de obediência e habilidade. São cães carinhosos, bons com crianças, muito inteligentes e ativos. Na verdade, de acordo com a lista de Stanley Coren, esta é a raça de cachorro mais inteligente do mundo. Portanto, é importante que eles recebam muito estímulo mental. Caso contrário, surgirão problemas de comportamento. Quanto ao físico, o focinho é alongado, mas menos que o dos colis anteriores. Sua expectativa de vida varia de 12 a 14 anos. São cães de porte médio e leves, que geralmente atingem entre 46 e 54 centímetros de altura e costumam pesar entre 14 e 22 quilos. Por fim, embora o mais popular seja o preto e o branco, sua pelagem também pode ser vermelha, azul merlé, tricolor, marrom ou preta. Birded Colli ou Colli Barbudo Eles são uma raça antiga. Estima-se que tenham surgido no século XVI como cães pastores de ovelhas. São cachorros alegres, amigáveis, bons com crianças e adaptados à vida nas cidades. Não costumam apresentar desvantagens ao morar com outros cães. Por isso, são adequados para lares com mais animais. No entanto, ao contrário dos colis anteriores, eles não são fáceis de adestrar. Portanto, eles precisarão de treinamento paciente e ainda de um tutor com alguma experiência, tempo e energia. É importante fornecer a eles estimulação contínua, tanto física como mental. Além disso, sua pelagem requer cuidados regulares. A expectativa de vida do Birded Colli é estimada entre 12 e 13 anos. São cães de tamanho médio com o corpo visivelmente alongado, que podem pesar entre 18 e 27 quilos e medir entre 51 e 56 centímetros. Sua pelagem é longa, cobrindo as orelhas, pernas e cauda e pode ser encontrada em diversas cores, como cinza, azul, fulvo, marrom ou preto. E aí, você sabia que existiam 4 tipos de Colli? Até o próximo vídeo, peritos e peritas!